Olá amigo do curso Elétrica e Cia, aqui o seu amigo Alex Lima, estou aqui direto do meu cliente Vamos lá, me perguntaram como que é feito a configuração do inversor ABB que é um excelente inversor, um dos grandes concorrentes do Frônios geralmente no mercado em termos de qualidade, ou ABB ou Frônios e entre outras marcas, as mais utilizadas é Frônios, ABB, PHB e algumas outras aí e me perguntaram como é a configuração, se tem alguma neurose, se tem algum detalhe bem, como eu sempre digo para o pessoal, gente, tem que ler o manual ah, o manual está em inglês, use o recurso do Google Tradutor, faça qualquer coisa mas tem que ler o manual, mas vamos lá, vou dar aqui para vocês o que precisa ser feito muita gente que tentou ligar o inversor, fez tudo certinho, toda a configuração da instalação na hora que ele ligou, ele deu sinal de vida, fez a leitura da rede, mas não injetou porque provavelmente não foi feito a configuração do país é necessário para que o inversor trabalhe, que você escolha o país de trabalho porque cada país tem algumas características na rede elétrica cada país tem o seu padrão então ele, automaticamente, no seu algoritmo, dentro do firmware dele, né no, no, eletrônica, a digital, é microcontroladores, isso lá dentro, no firmware dele, já vem dizendo os países que ele trabalha, que ele é configurado para trabalhar e lá vem, você seta aqui, no caso, manualmente esse modelo, nós vamos ver aqui você seta, você configura para o país de origem para que ele trabalhe dentro dos padrões daquele país Brasil aqui, aqui tem Estados Unidos, Canadá, China, bem, enfim quase todos os grandes países, né inclusive o Brasil, que é um grande país e ali nós configuramos manualmente deixa eu pegar aqui para vocês, olha ele nesse momento aqui está injetando está dando aqui, finalzinho da tarde quatro quatro horas agora vai dar está tendo aí seiscentos seis mil duzentos e oitenta e oitenta e três watts ou seis ponto vinte e oito quilowatts pico, pico, tá são cinquenta e oito módulos fotovoltaicos lá em cima no horário de meio-dia, uma hora ele chegou próximo aí dos quinze cargas tá, dos quinze mil watts chegou próximo e olha que nós ainda não estamos no período ideal que aqui nesse nesse aqui no Rio de Janeiro seria aí entre verão outono ali março seria talvez o período de maior radiação solar tá vamos lá então, olha a configuração está aqui, olha você vai escolher o país tem aqui uma chavinha e você vai escolher no caso deixa ele focar o Brasil é calma aí ele vai focar de novo nesse aqui um onde está apontando a setinha deixa ele focar novamente um aí onde estava deixa eu tentar focar porque eu estou mexendo e no segundo aí é a letra F vai pegar aí vai pegar pra gente aí é isso aqui, olha deixa eu botar aqui pra ele pegar calma aí ó, letra F olha a setinha letra F um F pronto aqui você põe no 1 e aqui você põe no F todos os inversores da ABB Brasil calto em Brasil um F antes de você ligar o inversor tá o inversor desligado um F acabou pronto você talvez possa vir aqui colocar o idioma talvez você possa fazer algumas configurações aqui de horários enfim existe algumas outras funcionalidades que você pode programar mas no no então basta você configurar aqui o país um F liga o inversor o inversor ele vai fazer aqui uma pré-leitura inicial certo uma pré-leitura inicial vai fazer algumas configurações pois você fez a mudança automática do país então ele vai fazer inicialmente e pronto logo em seguida já vai começar a te dar os parâmetros olha a olha lá a string ele está na a segunda string olha aqui olha primeiro string 504 volts 59 5.98 6 ampere ele vai mudar aqui para 2 olha a segunda string 535 volts aqui a saída na corrente alternada 221 volts 59.9 hertz então ele já te dá todo o parâmetro e aqui ele vai mostrando para a gente o tanto que ele já gerou em energia que já está sendo injetada na rede ou o que está sendo consumido na casa e aqui a potência o pico o pico 5.97 conforme vai cair no dia a potência também vai dando aquela queda até o final do dia ela vai zerar isso daí e desconectar automaticamente aqui tem um alarme de falha né se der alguma falha na rede aqui aqui também tem a plaquinha de comunicação que eu vou instalar ainda tá ela encaixa nesse slot aqui olha aqui e aqui pode deixar que eu não vou encostar então nesses dois slots aqui olha pega a plaquinha de comunicação que vai fazer monitoramento via wi-fi e etc aqui embaixo os leds acesos um led para cada string tá aqui a MPPTA e aqui MPPTB interessante né então gente vamos lá configurou o país acabou você já pode ligar tá eu vou desligar aqui o inversor ele tem um botão aqui a chave geral eu vou desligar ele aqui e a gente vai ver ele reiniciar para me finalizar esse vídeo vamos lá disjuntor da saída que vai lá para a caixa de distribuição disjuntor e vai para o inversor vamos lá do inversor sai todos os cabos aqui entra dentro da caixa esse disjuntor aqui protege a a entrada do transformador o transformador transforma para 220 sobe por aqui tá e vai direto vai direto e sai lá fora lá no relógio lá tá vamos lá vou ligar vou ligar ele aqui olha vou ligar novamente o disjuntor que está vindo da companhia elétrica deu sinal de vida está fazendo o barulho de transformador vou liberar aqui para chegar no inversor o inversor também está aqui embaixo vou ligar ligou e agora nós vamos ver ele iniciar tá então ele vai começar a fazer aí a uma checagem de todo então ele vai ali fazer uma checagem na rede elétrica ele já entra aqui com um sinalzinho de proteção de falha na verdade ele não está com falha ele está inicializando nessa inicialização ele carrega o software o algoritmo ele também está carregando está fazendo a checagem ele está checando quando a rede elétrica já está localizando aí 219 volts e ele faz uma checagem antes de liberar antes dos relays liberar quando o relé liberar ele vai fazer um barulho bem agudo que é o barulho aí do circuito trabalhando está checando ainda demora um pouquinho sempre demora um pouquinho para ele se conectar à rede daqui a pouco ele vai parar ali o falha daqui a pouco nós vamos ouvir o barulho do relé pronto já liberou e armou o relé e ele gerou esse barulho aí daqui a pouco nós vamos ver aqui ele marcando já a potência olha já chegou marcando ali 5.050 watts pico ou 5.389 ele sobe mais um pouquinho e pronto isso aí ele faz automático clareou o dia ele já detecta que tem tensão ele detecta que tem tensão chegando dos módulos e faz essa checagem aí e conecta automaticamente deu falha na rede elétrica faltou luz ele também vai e desconecta beleza gente? está aí mais um cliente mais um vídeo aí para vocês